Qual será que é a principal diferença entre um ambiente totalmente fechado, tipo um jardim de inverno, e um ambiente aberto, como um jardim comum, como um vaso, por exemplo? Como será que isso influencia o crescimento das plantas que estão nesse lugar? A gente consegue estudar o desenvolvimento desses diferentes ambientes de uma maneira muito simples, sem nem precisar sair de casa. Você sabe como? Não? O meu nome é Pedro Trevisan e hoje nós vamos estudar um terrário online. Antes de começar a falar sobre o terrário, vamos falar primeiro um pouquinho sobre o lugar que a gente está. A gente está agora no LTE, o Laboratório de Tecnologias Educacionais da Unicamp. Aqui é uma estrutura onde nós temos montado vários experimentos de biologia, química, bioquímica, microscopia e vários outros, mas todos os controles para que você consiga mexer, manipular e analisar os experimentos estão disponíveis remotamente. Para que tudo isso fique disponível pela internet para você aí de casa, cada um dos experimentos tem vários sensores eletrônicos, câmeras, em alguns casos até motores que consigam levar toda a experiência prática direto para você. Um terrário nada mais é do que um microambiente controlado, onde a gente pode colocar para crescer plantas e alguns outros seres vivos num ambiente que seja ou aberto, normal, ou totalmente fechado. Mas tudo bem, se o experimento está montado aqui no laboratório e eu acabei de falar que eles estão disponíveis pela internet, onde é que a gente entra para conseguir acessar cada um desses experimentos? Esse aqui é o site do LTE, onde tem todas as informações sobre o que a gente faz aqui no laboratório, além, claro, dos experimentos do laboratório remoto que a gente está conversando agora. Para ver os experimentos remotos, é só vir aqui nessa aba Experimentos e clicar no que você quiser. Hoje nós vamos dar uma olhadinha melhor no terrário. Logo de início a gente vê um texto explicando um pouquinho melhor o que é um terrário e quais as espécies de plantas que a gente tem aqui no nosso terrário do LTE. Logo embaixo nós temos talvez a coisa que mais chama atenção, a parte mais legal do nosso experimento remoto, que é a câmera. Todos os experimentos aqui, além de sensores fisico-químicos que vão mostrando para você tudo o que está acontecendo do experimento, todos eles também têm câmeras, para que você consiga ver em tempo real o que está acontecendo. Essa talvez seja a mais legal, a mais interessante e a principal diferença entre um experimento simulado, simplesmente, e um experimento de verdade, feito num laboratório. É que no caso do laboratório remoto, você consegue ver o experimento todo acontecendo em tempo real. Dá só uma olhada no que acontece quando eu passo a minha mão em frente à câmera. Legal, né? Aqui o propósito do nosso experimento é a gente conseguir analisar as principais diferenças que acontecem no desenvolvimento de um terrário fechado, completamente selado, e de um terrário aberto, como se fosse um vaso comum de vidro. Se a gente continuar descendo um pouquinho a página, a gente vê que tem aqui as principais variáveis que estão sendo medidas aqui para esse experimento. O primeiro é a temperatura do ar de todo o laboratório, que vai ser igual para o caso do terrário aberto e do terrário fechado. Logo embaixo nós temos também os gráficos mostrando a umidade relativa do ar, tanto do terrário fechado quanto do terrário aberto, claro. O legal do experimento do terrário é você acompanhar ele durante vários dias para conseguir ver se tem alguma diferença no desenvolvimento dele ao longo de semanas, ao longo de vários meses. Então, para facilitar um pouquinho, a gente colocou também aqui no site algumas fotos tiradas em períodos de 15 a 20 dias, mostrando o desenvolvimento desses dois terrários, além de um gráfico mostrando todas essas variáveis que eu comentei e que estão sendo medidas aqui no nosso caso. Esse gráfico mostra a evolução do experimento ao longo de cinco meses, de março até julho de 2018. E por fim, no finalzinho da página, tem um questionário muito simples, só para a gente ficar sabendo se você usou o terrário, se você viu alguma diferença, como que foi a sua experiência usando esse experimento. Todos esses dados ficam disponíveis no site do LTE, onde você consegue acessar todos os experimentos que estão sendo falados aqui na série, além, claro, de todos esses dados que esses sensores estão coletando. Bom, agora que a gente já sabe como estudar o terrário aqui pelo site do LTE, chegou a hora de realmente começar a analisar as coisas, não é verdade? De tudo que a gente já sabe sobre terrários, quais conclusões a gente pode tirar olhando tudo que a gente tem aqui? Voltando aqui para o site, se a gente olhar tanto os dados em tempo real, quanto os dados de experimentos passados, a gente percebe que a umidade do solo e a umidade do ar são muito mais baixas no terrário aberto do que no terrário fechado. Isso acontece principalmente por conta da evapotranspiração, que é uma medida que conta tanto a evaporação do solo, quanto a transpiração das plantas. Isso acontece, na verdade, nos dois terrários, claro. Mas no caso do terrário fechado, como está tudo completamente selado, depois que a água evaporou ou foi transpirada, tanto faz, ela vai se condensar nas paredes do terrário e vai acabar escorrendo de volta para a terra, sendo completamente reciclada e ficando totalmente fechada no nosso sistema. E se no caso do terrário fechado, toda a água que foi colocada no começo do nosso experimento vai ficar sendo reciclada e circulando dentro desse sistema, isso não pode acontecer no caso do terrário aberto. Porque à medida que ocorre a evapotranspiração, a água vai sendo perdida para o restante do ar, para a atmosfera. Dessa maneira, a gente pode meio que assumir que a umidade relativa do ar do terrário aberto é, na verdade, a umidade relativa do ar do nosso próprio laboratório, certo? Talvez ela seja até um pouquinho maior por conta da proximidade das plantas. A umidade do solo também cai bastante, na verdade, até mais do que a umidade relativa do ar. Ela chega muito próxima de zero aqui no nosso caso, no nosso experimento. E a gente não pode simplesmente regar o nosso terrário para voltar essa umidade no solo, porque como a gente está fazendo um experimento científico aqui, analisando as diferenças entre dois terrários em diferentes condições, tudo que a gente faz para um, a gente tem que fazer para o outro. Então, caso a gente regasse o terrário aberto, a gente teria que regar também o terrário fechado. E isso poderia provocar apodrecimento das plantas, porque a umidade dele já está alta. Então, se a gente adicionasse ainda mais água, ia ficar muito saturada, apodrecendo as plantas. E falando em apodrecer, se a gente der uma olhada nas fotos das plantas que ficaram aí crescendo ao longo daqueles cinco meses, a gente percebe que as plantas do terrário aberto, elas foram ficando cada vez mais secas e até foram morrendo, enquanto as plantas do terrário fechado continuaram aí numa boa. Isso acontece por conta de todo aquele processo que a gente conversou da água e escapando para a atmosfera. Provando, então, que a reciclagem de nutrientes faz com que um ambiente fechado, completamente selado, seja muito bem sustentável para as plantas. E com isso, a gente chega no fim do estudo sobre o nosso terrário. Nós aprendemos onde ele foi inventado, como ele funciona, aprendemos até a montar um terrário do zero e estudamos todos os sensores que tem no terrário aqui do LTE e como estudar cada um deles. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre como funciona o site do LTE, dá uma olhada no meu outro vídeo aqui da série Experimentos, onde lá eu explico tudo e um pouquinho mais sobre como ele funciona. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhar os vídeos com seus amigos para não perder nada que a gente posta aqui no canal do LTE. A gente ainda tem vários outros experimentos para mostrar, mas isso são assuntos para outros vídeos. Eu espero que vocês gostem e até a próxima! A gente está disponível no site, a gente tem acesso a todos os lugares. Legal, né? Ou no teto do meu terrário e vai se condens... Legal, né? Legal, né? A gente tem um aqui que vocês gostam de sentir que você gostou ou não, é, mas se você gostou. Legal, né? Obrigado.